Música Eu tô num tédio que só eu sei Gravei um vídeo, porém não tô com criatividade pra gravar outro Eu tava com o roteiro, mas aí eu falei, não, não vou gravar esse vídeo Ai meu Deus Pelo menos eu tenho você, Stitch Pelo menos você não tem de nada Boa, Stitch, boa Meu parceiro O Gustavo precisa de ajuda pra gravar, Stitch Alguém ajuda ele Me ajudem Obrigado, Stitch, obrigado pela sua ajuda Mano, o que eu tô fazendo? Tô conversando com um ursinho Sexta-feira A noite E eu estou sozinho em casa Deitado Com o meu urso chamado Ted Ai, ai O pior é que eu tô morrendo de fome Então eu acho que eu vou sair pra comer Sozinho mesmo Eu queria tá Eu tô rindo, mas eu queria tá chorando Eu confesso que esse urso dá um pouco de medo Soca só Olha lá, Gustavo Com essa voz talvez não Você fez uma ótima encenação hoje, você tá de parabéns, viu? Olha lá, ó Tá de parabéns Bicho do céu Eu fazendo essas brincadeiras aqui, ó A porra da porta bateu Seus lindos bom dia Tô passando aqui só pra avisar vocês A galera de São Paulo Que vai tá acontecendo A tarde de autógrafos Hoje Às 14 horas Na Paulista Ok? Na Livraria Cultura lá Eu vou deixar no próximo story Se tudo certinho É só você chegar lá e tirar uma senha pra tirar foto com a gente Gente, não se preocupem com esse negócio de senhas Só vai lá Só vai E quem não tiver livro, dá pra comprar lá na hora Aí fica até mais fácil pra você tirar a senha Enfim, vamos lá então Pra gente se conhecer Tirar uma foto Mano, você não vai fazer nada Hoje é de sábado Você não vai ter nada pra fazer agora 2 horas da tarde Então Vamos lá Nossa, que cara de sono Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto